Em maio de 2012, foi criado o novo Código Florestal Brasileiro para proteger ainda mais o meio ambiente. Com esse novo código, foi criado também o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico de informações ambientais de um imóvel rural, que funciona como uma carteira de identidade ambiental e determina onde e como a vegetação nativa deve ser explorada. Em Balsas, na manhã desta quinta-feira, aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Balsas uma reunião de mobilização de início das atividades de realização de cadastro ambiental rural com os agricultores familiares da Regional de Balsas. Do reinício das atividades do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o Governo do Estado do Maranhão está ajudando os proprietários de áreas que medem até 300 hectares e o Governo executa essas atividades do Cadastro Ambiental Rural gratuitamente para esses proprietários. Nós estamos hoje aqui com a presença de um representante da SAF, que é a Secretaria do Estado da Agricultura Familiar, um representante da empresa responsável pela execução dessa atividade. Estamos com a presença dos secretários municipais de Agricultura, Meio Ambiente, Sindicatos, Associações, Cooperativas, Movimentos Sociais de toda a nossa Regional de Balsas. Hoje estamos fazendo a apresentação do reinício das atividades, fazendo essa programação e daqui já sairemos com a programação feita para iniciarmos a execução das atividades. Como que vai acontecer a execução dessas atividades dentro dessas áreas, desses hectares dos produtores? Nós já estamos com a nossa equipe técnica montada, os técnicos irão para campo localizar todas as propriedades rurais, fazer levantamento topográfico de todas as propriedades rurais que compreendem a nossa região e a partir de então eles estarão elaborando esse cadastro e emitindo para a SAF, que é a Secretaria do Estado da Agricultura Familiar. A SAF emitirá posteriormente esse documento para o nosso agricultor familiar, para o proprietário da respectiva área. Manuel, essa é a mais uma ação do Estado que vem a beneficiar bastante os agricultores familiares, principalmente os pequenos. Perfeitamente, é mais uma ação do governo do Estado do Maranhão, porque assim, todos os proprietários rurais, eles necessitam, obrigatoriamente, eles têm que ter o seu cadastro ambiental rural, seja grande, seja pequena área. Obrigatoriamente, o proprietário precisa ter o seu cadastro ambiental rural, até mesmo para ele fazer uma espécie de financiamento, qualquer outra atividade financeira, dependendo das instituições financeiras, ele precisa ter consigo o seu cadastro ambiental rural, senão ele não consegue fazer nenhuma atividade nesse sentido. O CAR faz parte do projeto Mais Sustentabilidade no Campo, fruto de uma parceria entre o BNDES, gestor financeiro e a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, beneficiária e executora do projeto, em conjunto com a Agerp. Com isso, esteve presente também na reunião desta manhã, um membro estadual da unidade gestora do CAR. Nós estamos aqui para trazer a novidade, que é o projeto Mais Sustentabilidade no Campo, CAR, um projeto financiado pelo Fundo Amazônia, através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, e a importância é muito grande, porque nós vamos fazer a inscrição de cadastros ambientais rurais para os agricultores familiares que não têm condições de arcar com esse custo, e o Estado, juntamente com o Fundo Amazônia, BNDES, vai fazer com que esses agricultores tenham acesso a essa ferramenta tão importante que é o cadastro ambiental rural, para que eles possam ficar, digamos, com uma atividade dentro da normalidade, dentro do que a lei do Código Florestal, a Lei 12.651, prevê, e assim tenham a sua parte ambiental, digamos assim, perfeitamente licenciada. Então, é de suma importância, nós vamos fazer a apresentação do projeto aqui, e a partir daí a empresa contratada pela Secretaria de Estado de Agricultura, ela vai iniciar as atividades aqui na região, e não só na região, mas em todo o Estado do Maranhão. A previsão é que a gente faça cadastro nos 217 municípios do Estado. É, David, a gente vê que havia bastante uma migração desses produtores para a cidade, principalmente pela falta de auxílio que existia a eles. Hoje aumentou bastante esse auxílio, e além de aumentar o número de agricultores familiares, também aumenta-se na qualidade. Sim, sim, a qualidade, não só a qualidade ambiental, mas como ele vai conhecer mais a área que ele tem, ele vai ter a possibilidade de planejar o que ele vai plantar, o que ele vai colher, dentro de uma questão ambientalmente sustentável. Então, acredito que vai diminuir, ele vai ficar no campo, ele vai conseguir ter uma renda maior, vai conseguir planejar suas atividades da melhor forma possível. O CAR servirá para levantar e reunir informações sobre a situação do meio ambiente nas propriedades rurais. Quem faz o CAR tem vários benefícios, como acesso ao crédito rural e seguro articulados nos bancos, prioridade em recursos que possam ser direcionados para o produtor rural, possibilidade de comercialização de cotas de reserva ambiental, entre outros benefícios. É importante, também porque a legislação, há bastante tempo, ela vem apertando os prazos, vem determinando o tamanho das áreas que devem ser feitas esse cadastro. Nós estamos chegando a essa classe principal, a classe da sustentação, a classe forte da agricultura familiar, que gera e coloca nas nossas mesas os alimentos do dia a dia. E não poderia ser diferente, eles também têm que fazer, essa obrigação também abrange a eles. O CAR é importante, é um instrumento de cadastro onde você se habilita as instituições federais, estaduais e municipais para se habilitar em licenciamentos e crédito. Então, eu acredito que Balsas dá um passo importante, a região dá um passo importante, esse apoio é importante, essas instituições, para fazer com que esses produtores da agricultura familiar se sintam prestigiados e honrados com ações como essa. É um momento muito bom para todos os agricultores familiares e também, principalmente, nosso município de Nova Colina, que nós, ultimamente, tivemos muito benefício sobre a prefeitura nossa e o nosso governador e todo o pessoal da GERP. em termos de ajudar os pequenos agricultores. E com mais um programa desse que está sendo lançado, vai ser uma coisa bem-vinda para toda a região.